Aplicações de amplificadores operacionais Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael, eu sou engenheiro eletricista e neste vídeo eu gostaria de convidar-lhes para uma conversa sobre aplicações de amplificadores operacionais e com esta finalidade eu escolhi a questão de número 30 da prova do ENAD de 2017 para engenheiro eletricista cujo tema é este Aplicações de amplificadores operacionais Eu vou ler a questão e passo a passo te mostrar a solução Vamos lá! O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis nos processos industriais Além de contribuir para a competitividade da empresa visa a redução do consumo de energia e da geração de resíduos no ambiente Os equipamentos elétricos e eletrônicos que atuam no controle de processos devem ser eficientes do ponto de vista energético e economicamente viáveis Um exemplo desse tipo de dispositivos são os amplificadores operacionais os quais são muito utilizados em sistemas de controle, automação e telecomunicações Na figura Esta figura É representado um circuito contendo um amplificador operacional ideal A questão Pergunta-se Considerando uma tensão contínua de entrada Vi igual a 2V Qual a tensão de saída V0 do circuito? Esta é a pergunta Vamos respondê-la Vamos encontrar o que se pede Este é o circuito sobre o qual iremos trabalhar A questão não dá esta dica Mas eu achei oportuno Fornecê-la a vocês Em qualquer livro de eletrônica Você pode encontrar Este modelo Do amplificador operacional Conectado da forma não inversora Veja que a entrada é aplicada No polo positivo Ou no pino positivo Do amplificador E V0 é a saída Este é o resistor R2 E este resistor nós chamamos de R1 A função de transferência Ou ganho de malha fechada É 1 mais R2 sobre R1 Com esta dica Nós iremos resolver este problema Onde R2 é este resistor E R1 é este resistor Veja Que aqui A tensão de entrada Aplicada Sobre o pino positivo Não é VI Neste Não é VI Aqui é VI A entrada correspondente A entrada correspondente A tensão correspondente Não é VI Veja que é VC Ok? É a tensão sobre o capacitor Que está sendo aplicada Ao polo positivo Então Nós iremos ter que ajustar Este circuito Para se equiparar a este Vamos lá Aqui é V0 sobre VI Para nós aqui Será V0 sobre VC Inicialmente V0 sobre VC Vai ser igual a 1 mais R2 Sobre R1 Ok? R2 1 Ohm R1 1 Ohm Então Teremos 1 mais 1 Ohm Sobre 1 Ohm Que é igual a 2 Assim Encontramos que V0 É igual a 2 vezes VC Agora vamos prestar atenção Neste resistor aqui Nós vamos ter uma corrente Que vai passar aqui Isso Quando nós temos um sinal Entrando aqui Temos uma corrente aqui Ok? Em altas frequências Essa corrente Vai ser drenada Ao terra Pelo capacitor Lembre que Capacitores são Curtos circuitos Para altas frequências Contudo Contudo Para CC O capacitor É Um circuito aberto Assim Imaginemos a princípio Que estamos lidando Com qualquer tipo De frequência Pode ser alta Frequência Ou simplesmente CC Então teremos Isso aqui Vi E aqui Vc Aqui Um Ohm E aqui Uma corrente I Ok? Vi Vai ser igual A Vc Mais R Vezes I Ok? Aqui Esse resistor Nós estamos chamando De R Em CC Em CC Essa corrente É nula Por quê? Porque o capacitor Funciona como circuito aberto E nenhuma corrente Pode entrar No amplificador operacional ideal Nenhuma Nenhuma corrente Entra No amplificador operacional ideal Assim Esse termo aqui É igual a zero Vemos então Que Vi É igual a Vc Entendido isso Nós aplicamos aqui V zero É igual a duas vezes Vi Sendo Vi Igual a dois volts V zero É igual a quatro volts Esta É a resposta Do problema Então Conseguimos chegar Ao gabarito Ok pessoal? Este foi o vídeo Que eu quis fazer Sobre aplicações De amplificadores operacionais Espero que tenham gostado E aprendido com ele Meu nome é Rafael Eu sou o professor Se quiserem agendar uma aula comigo Usem meu whatsapp Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL